Dia 19 de dezembro de 2012, Casa Atacozzi pronta para ser entregue, como vocês podem ver aí os detalhes, tudo bonitinho, falta só esse pedacinho aqui, tem que terminar de rebocar aqui e passar o grafiato, calabote, vamos lá como está, como está linda, maravilhosa, aí, vai, Gonti, pronto, minha prontinha, Dia 19 de 12 dezembro de 2012, estamos aqui na casa do Sr. Carlos, tudo prontinho, olha lá, olha só a azuleja ali que vamos terminar, vamos dar uma revestida aí, não é? E por aqui está assim, tudo ok? Dia 19 dezembro de 2012, dar uma subida aqui, tudo prontinho, olha lá, beleza?